Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, onde diariamente realizamos a leitura das mensagens trazidas de autoria do Espírito Emanuel, pela generosa psicografia do médium Chico Xavier. Mensagens essas que nos instruem, nos consolam, nos edificam, nos fortalecem. Nos ajudam a discernir melhor as nossas escolhas, durante os nossos livre-arbítrios, que é assim, possamos escolher o que for bom, o que for saudável, com vistas ao futuro, com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Pedimos, como sempre, as bênçãos de Deus, dos amigos e mentores espirituais, para que possamos estudar, com o intuito de compreender um pouco mais dessas lições nas nossas vidas particulares. Certos, então, da proteção de Deus, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 31, que tem como título, aflição. Emanuel traz a carta de João, a segunda, no capítulo 1, em que o apóstolo disse, Olhai por vós mesmos. Cada criatura retorna à terra com aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente, ou nos define o débito atuante, na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. A colar é o tempo do homéster, transformado em cadim de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, em contra a criatura, há aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórios, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não basta sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imprescindíveis. Bem-aventurados os aflitos quando sabem ser aflitos, quando sabem reconhecer na aflição o remédio necessário para a sua alma enferma, para o seu espírito adoentado que precisa se recompor. A lição necessária que o estudante falta conhecer para poder seguir outras séries. Então ele fala aqui que a aflição que nós vivemos no momento atual, nas nossas vidas presentes, ela vai expressar aquilo que nós temos de débito, lá com a contabilidade divina, o que nós temos devendo, o que foi o nosso passado. E muitos de nós vamos voltar à vida, ao campo físico, com uma determinada enfermidade que vai tratar dos nossos impulsos inferiores, uma condição social que vai nos reajustar, um lar, a família que vai nos ajudar a caldear, a apurar esse caldo de emoções e ideias junto a essa casa, a tarefa junto ao bem, junto às casas espíritas, as tarefas que nós somos convocados a trabalhar pelo bem do outro. E, nesses momentos, ele fala, o caminho terreno, essas aflições, é a nossa prova salvadora. Mas, entretanto, somos nós o grande problema da vida, porque estamos sempre interessados em fugir, em desertar, da tarefa que nos compete realizar, que chamamos de aflição, pela dificuldade, porque ela nos pede sacrifício, aquela tarefa, aquela vida, aquela reencarnação, é onde eu vou aprender a ter resignação, onde eu preciso aprender a renunciar, aprender a abrir mão desse egoísmo pelo outro. Então, é uma atitude, é uma tarefa que me chama ao crescimento espiritual. E isso nós chamamos de aflição. Aflição porque nos tira daquele local cômodo de sermos atendidos, que nada nos perturbe. Daquele local na vida, que como se pudéssemos viver como mariposas no parque, a passeio, em turismo, esquecidos. Se nós reencarnamos no planeta Terra, que é um planeta de escola, e como hospital, alguma coisa nós viemos fazer aqui. Viemos nos cuidar, viemos tomar a medicação necessária, e realizar o aprendizado. E que não basta sofrer, porque sofrer podemos ser, muitas vezes, considerado aquelas criaturas indóceis, que não aceitam as lições, que estão sempre em rebeldia. Então, nós vamos observar que quando observamos o outro, ajudamos o outro, na realidade, nós nos ajudamos. Nós paramos de olhar para as nossas dificuldades, e observamos o outro, nós caminhamos melhor. Nós caminhamos, né, diminuindo as nossas próprias provações. E, para nós encerrarmos, trouxemos aqui, né, como, é, como anotação importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 5, que é Bem-aventurado os aflitos, que inúmeros itens, vão justamente, nos alargar esse entendimento, né. Kardec é sempre muito didático. E nós buscamos aqui o item 5, em que ele nos diz o seguinte, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis por que não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui, que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são, para ele, uma advertência do mal que fez, dando-lhe a experiência. Fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, para evitar, no futuro, o que foi, para ele, uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar, confiante na impunidade. Ele retardaria o seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer, ah, né, se no início da vida eu soubesse o que eu sei agora, quantos erros eu teria evitado. Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, para não há mais tempo. Então, como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi minha jornada, ele também diz para si mesmo, perdi minha vida. Porém, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte, e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. somos nós nessa atual reencarnação que estamos sendo reeducados pela dor que cometemos e que infringimos aos outros, ou a própria lei da vida. Que busquemos, então, compreender essa aflição como necessária para gravar bem fundo dores que não queremos mais repetir, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Que possamos pedir sempre a Deus que essa Mestra, que é a dor, nos ensine, não com a revolta no Espírito, mas com a sabedoria, com o entendimento de observar como podemos com ela crescer, amadurecer e nos tornarmos mais fraternos. Que Deus nos abençoe a todos com o desejo de muita paz e misericórdia para os nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.